Um instrumento feito para salsa e merengue, originário do Caribe, será destaque, gente, na bateria da Império de Casa Verde no Carnaval. E o nome é Guira. Os instrumentos aqui você conhece. A cuica, o naipe de tamborins, o chocalho, mas e esse outro, que parece uma mistura de garrafa térmica com ralador de queijo? Isso aqui é a Guira, é um instrumento da República Dominicana, instrumento latino. Eu, como percussionista, eu uso esse instrumento para estar tocando merengue, salsa, mamba, essas coisas assim. Dá um molho, né? Dá um swing diferente com essa levada que eu introduzi. E é que o Matins trouxe um instrumento há dois anos. E hoje já são 13 guireiros na Império de Casa Verde. Trouxe para cá, fez a experiência, gostou, ele adaptou para a batida do samba. Eu comprei a ideia e o Carnaval passado já foi um sucesso, todo mundo gostou. A bateria da Império é famosa por juntar gente da comunidade, músicos da noite e até finos instrumentistas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Caso de Leonardo. E adivinha o que ele toca? Guira, sem partitura. A gente vai pegando de ouvido, é bem diferente do que ter uma partitura ali na mão para ler, né? Por um lado é muito mais orgânico, eu acho. Orgânico como deve ser o samba, com guira, melhor ainda.